Homens e mulheres que são separados e que são pai ou mãe de crianças e adolescentes têm procurado o Conselho Tutelar de Santa Inês com o objetivo de saber para quem fica o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Na hora de realizar o cadastro para receber o benefício, é necessário que os responsáveis informem quem são seus filhos. E no final, apenas um consegue realizar o processo, o pai ou a mãe. Por conta disso, o problema tem ido parar no Conselho Tutelar. Nesse período de pandemia tem aumentado muito a procura do Conselho Tutelar. O nosso órgão pode fazer o quê? Pedir que a pessoa vá à delegacia, faça um boletim de ocorrência e procure a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o órgão responsável. O coordenador do programa Bolsa Família em Santa Inês, Thomas Robert, explica qual procedimento deve ser feito para quem está nessa situação. Acionar a Defensoria Pública é o primeiro passo. A gente orienta que os beneficiários procurem a Defensoria Pública da União. Até o momento, o município não tem competência para que a gente exija que o beneficiário passe o valor para o componente da família que está no cadastro ou estava no cadastro. Nesse caso, o que diz as regras do auxílio emergencial para quem está nessa situação? Na verdade, nós nos deparamos no início da concessão do benefício do auxílio emergencial, principalmente para aquele público daquelas famílias que estão no cadastro único, que são beneficiárias do Bolsa Família, que foram concedidos benefícios no cartão do beneficiário do programa Bolsa Família, o auxílio, em que o benefício foi concedido de acordo com a composição familiar. O que nos apareceu essa demanda é que muitas pessoas procuraram que não estavam recebendo benefício e o benefício estava vinculado, tendo em vista que o cadastro estava desatualizado. Aí está gerando um conflito muito grande em algumas famílias em virtude do cadastro estar desatualizado. E, nesse caso, o município não tem mais como a gente fazer essa exclusão desse beneficiário e ele fazer via aplicativo. De acordo com essa demanda que nos apareceu, nós nos reunimos com o CRAES, CREAS e Conselho Tutelar, onde nós definimos um fluxo de atendimento, onde nós iríamos orientar, primeiro, que a família nos procure o cadastro único para fazer a atualização cadastral e, em segundo plano, fazer o acompanhamento dessa família. Mas, que deixe bem claro, na questão de obrigar, ou informar, ou determinar que o responsável familiar repasse o valor, aí isso é critério de cada família. A gente só orienta a família que se sentir prejudicada, que procure a Defensoria Pública da União. Vocês registraram muitas situações como essa aqui em Zatanei? Registramos, principalmente de famílias que estão no cadastro único e casais. Fizeram o cadastro único com o casal, separaram, mas ela nunca veio tirar o esposo do cadastro único. O que acontece? O benefício do auxílio emergencial caiu diretamente no cartão, via cartão dela do Bolsa Família, e a parcela de R$ 600,00, mas o esposo não reside mais nesse cadastro. Os envolvidos podem entrar em contato pelo WhatsApp 98237-1106. Estão trabalhando remotamente, nós vamos fornecer o telefone da Defensoria Pública em que o beneficiário pode estar entrando em contato, pegando maiores esclarecimentos. Aí sim eles vão fazer esse trabalho de enviar essa solicitação via Ministério da Cidadania. A falta de atualização do cadastro único foi o motivo de surgirem situações como essa. Muitas famílias não tiveram a concessão do benefício ou tiveram problemas relacionados ao benefício auxílio emergencial em virtude de o cadastro não estar atualizado.